Vou ensinar pra vocês aqui como é que faz pra você selecionar a escala bem rapidinho, tá ligado? Vou deixar aqui tudo zerado, eu vou vir aqui agora. Cara, eu tô aqui, ó, por exemplo, quando você abre o FL Studio, eu vou até fechar tudo, mano. Você vai vir em New Front Template, Minimal, Empty, beleza? Ele vai abrir assim vazio, tá ligado? Onde é que você vai clicar, mano? Você vai clicar nesse simbolozinho aqui, ó, beleza? Aí você vai vir aqui, ó, Piano Roar Options, Helpers, Scale Highlighting, e aí você vai escolher, no caso, Escala Maior ou Escala Menor Natural, que é a que eu mais indico se você tá iniciando, mano, tá ligado? Eu vou escolher a Escala Menor Natural e, cara, eu não sei se vocês perceberam, mas antes ele tava tudo da mesma cor aqui, mas no momento que eu selecionei Escala, ele meio que deixou algumas faixas mais escuras e outras mais claras. Olha a comparação, ó, tava tudo assim. Depois que eu vim aqui, vim aqui em Helpers, Scale Highlighting e botei na Escala Menor Natural, ele já deixou algumas faixas mais claras e outras faixas mais escuras. Isso é uma forma do programa te dizer quais notas você precisa tocar pra que soe dentro da escala, tá ligado? Então, basicamente, o programa aqui tá dizendo, ó, Monte Cristo, essas são as notas que estão dentro da escala, no caso, de Dó Menor, beleza? Mas aqui você já soeçou na escala. Transcrição e Legendas por Quintal